Olá pessoal, hoje eu vou te ensinar o melhor brownie do mundo E o melhor é que essa receita é super fácil de fazer e não tem erro Eu tenho certeza que depois dessa receita você vai querer fazer todos os fins de semana Nós vamos começar adicionando 4 ovos em um recipiente E depois vamos bater bem esses ovos Depois vamos acrescentar 1 xícara e meia de açúcar e misturar bem com os ovos Feito isso nós vamos reservar essa mistura dos ovos com o açúcar E em um recipiente vamos adicionar 200 gramas de chocolate meio amargo e 100 gramas de manteiga Misture bem esses dois ingredientes e depois nós vamos levar ao micro-ondas para derreter Vai colocando de 30 em 30 segundos até derreter completamente o chocolate e a manteiga e chegar nessa consistência Nós vamos então misturar esse chocolate derretido aos ovos Misturei bem para o chocolate incorporar nessa mistura de ovos com o açúcar E depois quando ele estiver nessa consistência nós vamos adicionar 1 xícara de chocolate em pó 50% Eu estou utilizando 50% porque senão ele vai ficar muito doce e não é isso que a gente quer Como nós já adicionamos o açúcar não precisa ser o chocolate normal É bom você utilizar um que não seja tão doce Depois eu acrescentei 1 pitada de sal e 1 xícara de farinha de trigo Vamos misturar bem até se transformar em uma massa bem homogênea E esse é o ponto que fica a nossa massa Ela fica uma massa um pouco mais consistente que é dos bolos comuns Mas é dessa forma mesmo Depois eu untei uma assadeira com manteiga e depois polvilhei com chocolate em pó 50% Feito isso pessoal é só colocar toda a massa que a gente preparou anteriormente nessa forma E depois ir espalhando bem É importante que ele não fique muito grosso porque o brownie ele é um pouco mais fino Depois de espalhado bem a massa eu vim com pedacinhos de chocolate ao leite Adicionando por cima da massa do bolo antes de levar ao forno É opcional mas eu aconselho vocês a colocarem porque fica bem gostoso Eu assei no forno a 180 graus por cerca de 30 minutos E já ficou prontinho o nosso brownie super fácil de fazer e muito delicioso Para você servir com sorvete de creme fica simplesmente perfeito pessoal Então façam aí na casa de vocês e depois me contem o que vocês acharam dessa receita Eu aposto que todo mundo vai amar E não esqueça de deixar a sua curtida, o seu comentário e compartilhar com seus amigos Porque isso nos ajuda muito Um beijão e até a próxima E até a próxima